Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer anotações bonitas com materiais baratinhos. Eu espero que vocês gostem, algumas pessoas me pediram esse tipo de vídeo e aproveitei que eu tenho alguns materiais aqui baratinhos pra mostrar pra vocês, tá bom? E é isso, pode ser que você não tenha os materiais que eu vou mostrar aqui, mas é aquela coisa, improvisa com o que você tem em casa, não precisa ser exatamente as coisas que tem aqui, adapta o que você tem na sua casa e vai ser perfeito, tá bom? Então, se vocês gostarem, por favor, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar aqui o que vocês acharam e se inscrever no canal que me ajuda muito. E é isso, muito obrigada pelos meus inscritos e bora lá pro vídeo. Bom, vamos aos materiais. Pra escrever, eu optei pela ficha pautada. Gente, ficha é uma coisa muito baratinha. Eu acho que é tipo uns 5 reais, eu não sei, uns 10 reais, mas vem um pacotão enorme, cheio dessa. E eu gosto muito da ficha pautada porque ela é bem grossinha, tá vendo? O material dela é bem grosso, então você pode usar qualquer caneta que não passa nada. É só você furar e consegue guardar em algum fichário ou o que você tiver aí. E, olha, esse tamanho, ele é bem grande e tem, né, dois lados, então dá pra anotar muito. De marca-texto, eu gosto muito de usar esses da Faber-Castell porque eles são bem baratinhos, se eu não me engano, custa 4 reais. Mas também tem um CIS, um da CIS, chama CIS Lumine, se eu não me engano, que ele é bem baratinho também. E eu escolhi, né, tom pastel porque tem aqueles que é neon, mas não deixa o resumo bonito, né, fica meio feio. Então, esses daqui são bem baratinhos e tem cores muito bonitas. De caneta preta, vou usar uma Bic mesmo, a Bic Cristal, porque é uma caneta baratinha que eu tenho aqui em casa. Não é uma das melhores, né, mas dá pro gasto. Eu decidi que vou usar uma brush pen nesse resumo porque, enfim, é pra deixar bonitinho. Se você não tem ou se você não sabe fazer brush lettering, você não precisa. Mas como a gente quer fazer um resumo bonitinho, eu resolvi trazer ela como opção pra vocês. E, enfim. E pra fazer detalhe, essas coisas, eu peguei essa aqui da Bic, que é a Bic Intensity. Eu também não sei se ela é super barata, mas é o que eu tenho aqui em casa também. Então, enfim, bora lá. Bom, gente, vamos lá. Pro título, como eu falei, eu vou usar uma brush pen. Porque a gente quer fazer um título bonitinho com materiais baratos. Como eu falei, você não precisa fazer esse título. Aqui no canal eu tenho um vídeo só com ideias de títulos que você não faz lettering. Com materiais super baratinhos também. Então, é só procurar aí no canal. Ideias de títulos simples que vocês vão encontrar. E tá bem legal o vídeo, tá? Mas, como a gente quer fazer um resumo bonitinho, vou usar a brush pen. Bom, vou começar escrevendo. Pra fazer o brush lettering, uma mini aulinha aqui pra vocês. Você sobe fino e desce grosso. Então, ó. Quando você for subir com a caneta, é fino. Quando você for descer, é grosso. Fino, grosso. Fino, grosso. Aí, agora, a gente vai pegar uma régua. E com o marca-texto, a gente vai fazer um tracinho aqui do lado. Assim. E do outro lado também. Aí, agora, a gente vai pro corpo do texto. Corpo do texto não tem muito segredo. Eu gosto de usar duas cores. Então, se pro título eu usei o verde água, eu vou usar, provavelmente, o rosa junto. Então, eu gosto de usar essas duas cores no corpo do texto, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar a escrever aqui. E vocês vão ver eu usando os materiais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que eu acho que fica fofo Então vou fazer umas estrelinhas Que eu acho que fica bonitinho E uns pontinhos com a rosa Que é a outra caneta que a gente usou Vai usar no corpo do texto Então só uns Pontinhos assim Daí A gente vai grifar aqui Os Tópicos principais Auguste Conte E Karl Popper Sei lá Então a gente usou aqui pra grifar as cores Com a cor que tá aqui no título Daí com a outra cor A gente vai grifar as palavras Chaves, né, do título Do corpo do texto Daí só pra dar um tchan mesmo Eu vou Anotar aqui Um negocinho Tchau 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 Bom pessoal Então o resumo ficou assim Não é super Sei lá Detalhado Mas eu acho que essa não é a intenção Acho que o resumo tem que ser eficiente E dessa forma Eu acho que ele ficou um pouco mais bonitinho E eficiente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Por favor Não se esqueçam de curtir os vídeos aqui do canal Comentar E se inscrever Que me ajuda muito E me seguir lá no Instagram Tá bom? É isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau